Muito boa tarde a todos vocês, a gente vai acompanhar a prova do Anjo, o que tá acontecendo nesse exato momento. Quem tá participando dela é o Matheus, Giovanna Pitel, Vanessa Camargo, Raquel, Fernanda e Luíde. Esses foram sorteados para participar da prova do Anjo, tá? E aí a gente vai ver aqui um momentinho dela, vou explicar depois do final do vídeo como que tá acontecendo pra você que não tá vendo. Enfim, bora lá, tá? Então tá aí, vou explicar pra vocês. Bom, teve todos esses que eu falei, né? São os únicos que estão participando da prova, são apenas essas seis pessoas. Cada um vai jogar essa primeira rodada na roleta. O Matheus fez 20 pontos, a Pitel fez 160, a Vanessa fez também 160, a Raquel fez 20 pontos, a Fernanda fez 350 e o Luíde, que foi o último a jogar agora, fez 160. Com isso a Fernanda classifica pra próxima fase e tem uma segunda rodada novamente na roleta com o restante do pessoal aí, entende? Então a gente vai trazer, atualizando vocês a todo momento, conforme a prova for acontecendo, beleza? Até já então.